E as outras cidades que sediam a Copa do Mundo também contam com projetos culturais. Durante o Mundial, shows, teatro, circo e música podem ser conferidos de graça em apresentações públicas. O repórter Ricardo Carandina foi até o Parque da Cidade em Brasília para conhecer o trabalho de um grupo de dança. O espetáculo Berço das Águas é apresentado ao ar livre em um parque de Brasília. Ao som de canções de ritmo suave, cinco bailarinas se revezam em performances aéreas penduradas em uma árvore e também em um espelho d'água. O espetáculo de dança quer chamar a atenção do público para questões como, por exemplo, a necessidade de economizar água. O que cada indivíduo pode fazer para mudar esse cenário, né? Então a gente trata mais a questão de como cada um pode ir tomando banho rápido, não deixando desperdiçar água da própria casa, né? Partindo desse iniciozinho, que eu acho que começa a vir uma transformação. O espetáculo foi um dos escolhidos pelo concurso Cultura 2014 para receber financiamento do Ministério da Cultura. Foram selecionados 144 projetos em áreas como dança, circo, música, literatura e artes visuais. Os vencedores estão agora se apresentando em cidade-sede da Copa do Mundo para mostrar aos turistas a cultura do Brasil para além do futebol. Bonito, lúdico, vale a pena assistir. Muito bom, coisa muito bonita, une o circo, une a dança. Mas é uma beleza espetacular. Eu estou empolgado, vou só ali buscar uma pipoca e volto para ver mais.